Que a mão sobre o teu coração agora fecha os teus olhos e com muita alegria no seu coração Peça para o seu Deus cuidar de você Fala pra ele, Senhor, eu preciso ser fortalecido por ti Pai, aqui nós estamos em uma só fé, em um só espírito Meu Pai, nós recebemos mais da parte do Senhor Abrimos o nosso coração nesse momento a ti, Senhor Oh, nós levantamos a nossa voz Porque queremos ter essa dependência contigo Queremos ter experiências no teu altar de verdade Então vai abrindo o seu coração aí Oh, vai levantando a sua voz O Espírito de Deus está neste lugar para te fortalecer Você há quanto tempo, meu irmão, você tem passado Por essa batalha, por essa diversidade Mas agora é o momento pra você ser capaz E com essas promessas do Senhor E cada palavra que sai da boca de Deus Porque é isso que vai te sustentar É isso que vai fazer você continuar vivo no propósito do Senhor Diga pra ele, Senhor Jesus, eis-me aqui Senhor Jesus, envia a minha, a tua palavra Aquela palavra revelada Que vai abrir o meu entendimento Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Ensina-me a ouvir Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Eu preciso do teu toque Não te escondas de mim, Senhor A minha alma senha pela tua presença Isso peça pra eu te levar Leva minhas águas tranquilas Com dois mil passos verdejantes Contigo estarei por toda a eternidade Cuida de mim Leva suas mãos e peça isso Cuida de mim, Senhor Cuida 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 de mim, Jesus Ouve o meu grito chamando por ti Cuida de mim, Senhor Cuida 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 de mim, Senhor Cuida 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 de mim, Jesus Ouve o meu grito chamando por ti, Jesus Aleluia, Aleluia Que presença linda, que presença gloriosa Você vai abrir o seu coração mais uma vez Vai pedir pra Ele cuidar de você em nome do Senhor Jesus Declare Cuida 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 de mim, Senhor Sou tão fraco e tão pequeno Ensina-me a ouvir E fazer a Tua vontade Cuida, Senhor Cuida Cuida de mim, Senhor 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 Passos verdejantes Contigo estarei Por toda eternidade Cuida de mim Levanta os passos, é claro Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Ouve o meu grito chamando por Ti Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Quero ouvir só a sua voz Seu coração é tranquilo, cuida Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida, cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Ouve o meu grito chamando por Ti Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida, cuida de mim, Senhor Ouve o meu grito chamando por Ti Jesus Oh, aleluia Abra o seu coração, abra o seu coração E se envolva mais, se envolva mais com o Espírito de Deus Jesus, Jesus Onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade Você tem liberdade para se expressar, você tem liberdade para adorar Busque, 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 busque essa dependência É pra você se encher até transbordar Vem, 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 vem O som de Deus Isso, renova, renova as coisas dessas pessoas agora, Pai Isso, alegria, meu irmão, está nascendo no teu coração agora Então vem pra perto, vem pra perto Busque mais Se envolva mais com o Espírito de Deus Oh, aleluia Como nós precisamos de ti, Senhor É o teu momento com Deus agora, meu irmão Chegou a hora de você levantar a sua voz e dar glória a Deus Oh, Senhor, eu te amo, Senhor Eu te adoro, Jesus Tu és o dono da minha vida O dono da minha salvação Então vai se entregando mais, raza o teu coração Diante da presença do teu rei Diante da presença do teu criador Daquele que tem cuidado de ti Daquele que tem sustentado a tua sorte Se aproxima, se aproxima Vem, 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 vem Isso, é nesse momento Que parece que já não tem mais palavras Que o verdadeiro louvor nasce no teu coração Isso, vai se entregando E você vai ter experiências com Ele Vai ter experiências com o Espírito de Deus Jesus está te renovando neste momento Fogo, 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 fogo e santo Oh, aleluia, aleluia Glorifique o nome do teu Deus Glorifique o nome do teu Senhor Oh, é o teu coração sendo restaurado Oh, é a tua vida no altar Do Deus Todo-Poderoso Fala pra Ele, Jesus Cuida da minha vida Cuida da minha casa Cuida da minha saúde Cuida das minhas finanças, Senhor Oh, deposita a tua confiança nele Confira o Senhor de todo teu coração Que não te estribas o teu próprio entendimento Chegou o momento para você glorificar Chegou o momento para você se envolver Mais, 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 mais Você pode mais Busque mais, busque mais Oh, se envolva, se envolva, se envolva É o teu momento em particular O teu Deus Há quanto tempo você não se quebrantava de verdade na presença nele Mas chegou a tua hora Eu dei o momento, a tua oportunidade De você levantar suas mãos para os céus E ser pra ele isso aqui, Senhor Toma a minha vida em tuas mãos Oh, cumpra o teu propósito na minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem, vem, vem Aleluia, aleluia Cuidado com fé Cuida Cuida de mim, Senhor Cuida Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Ouve o meu grito Ouve o meu grito chamando por Ti Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Você pode com mais vida Ouve o meu grito chamando por Ti Isso, adora, adora Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Jesus Ele cuida de você, creia Ouve o meu grito chamando por Ti Cuida de mim, Senhor Cuida do nosso coração, Jesus Cuida, cuida de mim Cuida de mim, Jesus Ouve o meu grito chamando por Ti Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Ouve o meu grito chamando por Ti E vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus Podem sentar